Olá, tudo bem? Aqui é Adhemar, engenheiro mecânico responsável da Confortec. Viemos aqui hoje para mais uma aula do nosso movimento solar sustentável. Você que é da área de aquecimento solar, você que é cliente nosso da Confortec, você que é consumidor do mercado, já pensou em instalar aquecimento solar de água na sua casa? O nosso objetivo com esse movimento é trazer para essa tecnologia todos os consumidores de água quente espalhados pelo Brasil. O movimento tem o objetivo único de trazer todos os benefícios da água quente para a sua casa, para que você tenha um conforto maior e também utilize um recurso natural disponível e gratuito que é o sol. O sol não cobra aluguel para passar em cima do seu telhado e você pode explorar ele em seu benefício, mudando sua qualidade de vida e também reduzindo seu custo fixo. Então, venha conosco nesse movimento, acesse nossas mídias sociais, nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e você vai se notificar toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo para esse canal. Nosso movimento é gratuito e nós não buscamos remuneração nesse movimento. Queremos apenas que você nos ajude a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, para que todos tenham acesso e possam se conectar conosco e explorar essa tecnologia que tantos benefícios traz para você e sua casa. Então, venha conosco agora mais uma aula, nós vamos falar sobre a instalação dos módulos no telhado. Vamos explicar a orientação adequada e também a inclinação do módulo ideal para cada região do país. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo de desenho. Estamos usando uma ferramenta básica aqui de desenho que facilita o entendimento. E nesta aula nós vamos fazer a teoria. Nosso objetivo, no segundo momento, é transferir esse conhecimento de forma prática numa instalação que nós vamos construir experimental para que possamos mostrar os resultados na prática para você ver uma instalação, para você poder ver numa instalação o resultado que ela traz para o consumidor. Beleza? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui. Primeiro, vamos... Em primeiro momento, vamos registrar aqui qual é o nosso movimento. Então, vamos pegar uma letra aqui. E vamos escrever movimento solar sustentável. Esse é o nosso movimento. Vamos aqui aumentar a fonte aqui para todo mundo enxergar. A aula de hoje vai ser, então, instalação, instalação dos coletores, coletores. E aqui os dados da Confortec. Aqui é www.confortec.com.br E o telefone WhatsApp 5498121637. Está certo? Vamos dar uma ajeitada nessa disposição aqui para não ficar estranho. Ah, sim. Vamos, então, começar a nossa aula de hoje. Uma aula rápida. Nós vamos falar, então, sobre a instalação dos coletores sobre telhado. Vamos desenhar aqui um telhado, uma representação de um telhado, quatro águas para facilitar a nossa vida. Está certo? Então, aqui seria norte, sul, leste e oeste. Vamos tirar essa linha aqui e vamos colocá-la de laranja aqui. E aqui mais uma. Então, aqui seria norte. norte, do lado oposto seria sul, e aqui leste e oeste. Então, o sol cruza durante o dia de leste para o oeste, nesse sentido aqui. Está certo? Então, nasce no leste e se põe no oeste. Quando o sol nasce, na primeira hora da manhã, ele reflete 100% de frente para a aba leste do telhado e, depois do meio-dia, então, frontalmente com o lado oeste do telhado. O lado sul é o lado menos irradiado de raios de sol da sua casa. O que nós precisamos entender aqui? Qual seria o melhor, eu pergunto para você, qual seria o melhor telhado para a instalação dos coletores, os coletores de aquecimento de água? Seria no lado leste, no lado oeste, no lado norte ou no lado sul? Então, acho que fica claro para todo mundo que o lado norte seria o lugar ideal, onde a incidência do sol seria maior durante o dia, seria o lado norte. O sol inicia de manhã, reflete sobre o norte. Meio-dia, reflete sobre o norte. E, de tarde, também reflete sobre o norte, sobre o telhado norte. Então, aqui seria a maior eficiência. Algumas situações precisam ser levadas em conta. Por exemplo, eu tenho uma casa, um prédio aqui na frente norte que sombreia o meu telhado norte. Neste caso, o telhado norte perde todo o sentido. Eu preciso recorrer ao leste e ao oeste. O que eu faço nesse caso, então? Eu faço um redimensionamento do número de coletores, de modo que a instalação leste ou oeste não seja prejudicada em termos de geração de energia durante o dia. Então, certamente eu precisarei aumentar a área de coleta de sol para gerar o mesmo efeito de um telhado norte. Está certo? Quanto vocês podem me perguntar, quanto que é a diferença de um telhado para outro? Aqui, estudos de radiação solar mostram que a diferença de um telhado para outro gira entre 5% e 10% durante o dia. Se eu não posso instalar no telhado norte, qual é o melhor? O leste ou o oeste? Então, para aquecimento de água, o telhado oeste é melhor que o leste. Por quê? Quando a gente busca aquecimento solar de água, o que importa um pouco é a temperatura do ambiente ou na hora que o sol atinge o coletor. De manhã cedo, a gente tem muita temperatura, o ambiente está mais refrescado. Então, tem uma perda térmica aqui para aquecer o ambiente em toda a volta, né? Se nós considerarmos de manhã e à tarde, à tarde normalmente é mais quente que amanhã. Então, à tarde, o solo à tarde seria uma opção melhor. Está certo? Eu posso instalar para o lado sul? Olha, poder pode. No verão vai fazer pouca diferença, que o sol, ele sobe no horizonte, ele fica mais alto e faz uma boa geração de energia no telhado sul. Porém, no inverno, o sol fica mais baixo no horizonte e ele reflete praticamente toda a radiação do telhado sul. Então, a geração de energia para aquecimento de água é mínima. E o que a gente busca no aquecimento solar de água, principalmente nas regiões de clima subtropical, que seria o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Um maior potencial de aquecimento de água no inverno, quando a água está mais fria e nós precisamos de mais energia para aquecimento de água. Então, nesses meses, o que nós queremos nos meses de inverno? Eficiência máxima no coletor, de modo que eu precise de um apoio menor de outras fontes de aquecimento para aquecimento de água. Então, quantos coletores eu vou instalar no meu telhado? Então, vai depender bastante, em primeiro lugar, do volume de água a ser aquecido. Depois, da orientação de módulos ou de coletores que eu vou fazer no telhado. Em terceiro lugar, a inclinação desse coletor em relação à latitude da sua cidade. Está certo? Então, uma regra aqui de inclinação do coletor. considera, para seu caso, a latitude da sua casa, da sua cidade, mais 10 graus. Então, aqui em Farroupilha, nós estamos em Farroupilha, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Aqui nós temos latitude 29 graus. Então, 29 mais 10, igual 39 graus. 39 graus seria, então, a inclinação ideal para o coletor solar para ter o máximo de eficiência no inverno. Está bem claro isso, né? Para o verão, a maior eficiência se daria com uma inclinação igual à latitude, 29 graus. Porém, no inverno, esse sol reflete muito em cima do coletor. Então, se inclina um pouco o coletor no inverno para o sol atingir com um ângulo de incidência reto. Eles dizem perto dos 90 graus, então, o ângulo de incidência reto facilita e gera mais energia de aquecimento de água. Está certo? Então, aqui, pelas conversas, pelas conjecturas que a gente fez, nós chegamos à conclusão de que a instalação do coletor seria para o lado norte, de preferência. Está certo? Então, aqui seria a área ideal de instalação do coletor. Refletindo que a quantidade de coletores é proporcional ao volume de água que espero aquecer e também a inclinação e orientação dos coletores. Também, um fator importante é o sombreamento, né? Sempre consideramos aqui no nosso cálculo aquecimentos livres de sombreamento. Está certo? Então, essa seria a nossa orientação, neste momento, para a instalação dos coletores sobre telhado. Nós vamos falar em um outro momento sobre o dimensionamento dos coletores. Então, neste caso, a gente vai levar em conta como se calcula quantos coletores eu preciso instalar no meu telhado. E também vamos falar sobre diferentes tipos de coletores entre placa plana, tubo a vácuo e também tapete de aquecimento de piscina. Então, reforçando o convite aqui, inscreva-se no nosso canal, acesse nossas mídias sociais e nos acompanhe para que possamos levar esse conhecimento e essa tecnologia para a sua casa, para que você possa explorar também essa tecnologia e colher os benefícios dessa tecnologia para o seu conforto e a sua economia. Nosso sonho, nosso objetivo é encontrar um coletor instalado em cada casa nesse Brasil afora. Está certo? Muito obrigado pela sua atenção e nós veremos no próximo vídeo.